Música Amanhã as condições do tempo ficam muito parecidas com as de hoje. Desde as primeiras horas do dia o sol vem com tudo. Nos campos gerais e região metropolitana da capital ele aparece entre nuvens e no período da tarde o dia fica bem, bem, bem abafado. Entre a Serra do Mar e as praias há chances de chuviscos isolados. Em Ponta Grossa mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Apucarana e também em Pato Branco, olha só, mínima de 16. Mas as máximas passam ali dos 30 graus. Agora em Humuarama, se preparem para aquele calor, hein? A máxima bate a casa dos 36. E aqui na capital os próximos dois dias serão de sol também. Amanhã as temperaturas vão dos 14 aos 28 graus. Na quarta-feira os termômetros chegam a registrar 31 de máxima. E na quinta-feira fica ali perto dos 33, porém com o dia nublado, hein?